E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador De que a gente já teve alguns filmes no começo do ano, que na verdade sobraram no ano passado Mas das expectativas para os grandes lançamentos, os grandes filmes do ano de 2018, se eu não estiver enganado E pra falar dos estreias do ano, a gente tem que falar de uma coisa que não é muito saudável pra gente que acompanha tanto cinema assim Que é a expectativa Tem uma coisa que eu sempre falo, que a expectativa é uma merda Efectivamente a expectativa é uma merda porque você vê uma coisa e se você gosta muito daquela coisa Você vai totalmente hypado pra aquilo, você vai com todo afinco E isso, por exemplo, é uma das causas de tanta galera ter odiado The Last Jedi Só que se você vai despreparado pro filme no aspecto de não ter tanta expectativa ou expectativa errada Ela também pode ou destruir o filme ou fazer o filme pra você muito melhor do que ele realmente é Então o controle da expectativa é muito difícil Eu tô falando isso aqui, mas eu mesmo não consigo controlar minha expectativa às vezes Eu às vezes aprendo com várias coisas que acontecem, vários filmes que saem em sequência assim E aí dá pra estudar mais ou menos, porque eu não posso ter muitas expectativas por isso, senão eu vou me decepcionar Ou então eu tenho que ter muitas expectativas por isso porque os caras apertaram a mão várias vezes Mas é muito complicado trabalhar a expectativa, cara, pois na verdade se tratam de coisas que a gente tá realizando desde criança, entendeu? Coisas que a gente tá esperando há muito tempo que aconteça, que efetivamente estão acontecendo agora no cinema Então você espera aquilo, não de um ano, dois anos atrás, mas de 10, 15, até 20 anos esperando aquela obra lá Desde praticamente quando você se conhece por gente, você começa a idealizar algumas coisas que estão fazendo agora, entendeu? Ou por mercantilismo, por aproveitar o momento do mercado Ou porque tinha que fazer mesmo, porque tava na hora certa Geralmente a primeira opção, infelizmente Voltando, entre aspas, ao tema do programa, eu vou fazer diferente aqui Os filmes que vão concatar na classe mais abaixo, assim, que a expectativa não tá tão alta, assim, pro nosso público e companheiro analisador Eu vou falar o nome e vou falar uma breve síntese do que eu tô esperando ou do que pode ser o filme este ano E logo depois eu vou falar dos filmes mais relevantes, entre aspas, do ano Os filmes que vão gerar mais rebuliço na galera Não, não, desculpa, eu nunca mais vou falar rebuliço nesse canal Os filmes que vão gerar mais repercussão este ano Por toda a sua carga histórica, por tudo que vem acontecendo no cinema atualmente Então vamos lá 50 tons de liberdade É minha cara, rapaz Tomb Raider Repeteco daquele estilo duvidoso dos filmes de games Círculo de Fogo 2 Repeteco do 1, só que com mais variedade Deadpool 2 Loucura total, só com Cable agora Jurassic World 2 Igual a todos os outros filmes do Jurassic Park, Jurassic World Ou seja, vai ser maneiro pra caralho Homem-Formiga e Vespa, que também é 2 Uma ótima comédia romântica da Marvel vai ter muita gente, principalmente a crítica, traída por ser uma comédia romântica da Marvel Remake de Predador Quero ser surpreendido, mas eu acho que não vai rolar Venom Assim como a sua primeira imagem oficial, vai ser mais o Venom se transformando em Tom Hardy do que qualquer outra coisa E vai ter alguma coisinha do Peter Parker, do Tom Holland, só que sem influenciar muito no MCU Esse filme não pertence ao MCU, mas teoricamente vai ter o Tom Holland de Peter Parker Cultura de uma da Mônica, laços E eu vou chorar pra caramba X-Men Fênix Negra Quero ser surpreendido, mas eu acho que não vai rolar 2 Animais Fantásticos e Os Crimes de Greenwater Se tiver muito Johnny Depp vai flopar Por quê? Deixa esse vídeo aqui Creed 2 Quero ser surpreendido, mas eu acho que não vai rolar 3 Porém vai ter Ivan Drago, cara Além destes filmes, temos mais 3 que não estão tão hypados assim, não estão com uma divulgação tão forte até o momento Mas que podem ser interessantes ao longo do ano Primeiro que é o Máquinas Mortais É um filme novo do Peter Jackson com toda uma ambientação futurista, assim, de cidades que engolem outras cidades e tal Que parece ser bacana, mas que eu não sei Eu quero ver primeiro pra falar alguma coisa assim E ver um material mais bacana Operação Red Sparrow Que é o filme com a Jennifer Lawrence fazendo papel de espiã da Rússia muito louca lá E vou colocar assim que pra galera que tá procurando o filme da Viúva Negra Muito provavelmente esse filme vai ter muita coisa que a galera queria ver no filme da Viúva Negra Pois a ambientação é até parecida no plot da história Porém eu acho que tá só aproveitando o estilo de Machine Girl O estilo de Girl Power que tá dominando o cinema atualmente Que tem Lucy, por exemplo Que teve um pouquinho, bem, um piquititinho em Ghost in the Shell E que aqui, tirando esses outros que eram com Scarlett Johansson Teremos a Jennifer Lawrence E eu acho que se ela tiver com a pilha certa pra fazer o filme vai ser excelente, cara Porque a Jennifer Lawrence ela é maluca, entendeu? Ela manda muito bem nos filmes, ela exagera em outros assim Ela é totalmente louca e hipocondríaca e muito maluca Fora do set assim Mas se ela tiver com a pilha certa do que ela tem que fazer no filme, cara Vai ser excelente E Aniquilação Que é um filme que a Natalie Portman vai protorganizar Vai ser outro filme de Girl Power Mas com a Natalie Portman Eu sou muito fã da Natalie Portman Acho que é a minha atriz favorita em atuação assim E eu espero que ela consiga entregar muita coisa nesse aspecto Eu acho que ela vai entregar Vai ser bem aquele negócio bem Sarah Connor com a arma assim Bem Ripley, entendeu? Então vamos para os filmes mais aguardados do ano Começando por ali, Pantera Negra Eu espero que seja um dos melhores filmes de origem da Marvel Mas não só por trazer o Pantera Negra E por esse tom mais teoricamente sério da Marvel É porque quando a Marvel tem que apresentar um universo Tem que apresentar um estilo no cinema Assim como ela fez no Homem de Ferrum Como ela fez no Vingadores E como ela fez no Guardiões da Galáxia Ela manda muito bem E para apresentar aqui Wakanda Ela vai ter que fazer de novo uma nova história de apresentação de universo Porque Wakanda é um universo maravilhoso É um país totalmente fechado Com tecnologia avançada Mas é maravilhoso efetivamente E o que tem mostrado sim Parece que eles vão entregar isso E também apesar de eu não me incomodar tanto com o estilo piadístico da Marvel Eu espero que o Pantera Negra seja um cara mais sério Apesar de ele ser debochado naturalmente Por ele ser aquele negócio mais sisudo assim Achar que sabe mais que todo mundo Faz mais sentido para o Pantera Negra Ele ser um cara mais sério Mais seguro dos seus atos E assim como aconteceu lá no Capitão América Eu posso chutar aqui Que esse filme do Pantera Negra vai ter uma conexão direta Com o Vingadores Guerra Infinita Filme que nós vamos falar no final deste vídeo Então fique aí sentadinho na cadeira esperando Solo Uma Aventura Star Wars Cara Medo define Para falar a verdade Eu não queria estar sentindo medo deste filme Mas até agora Até o momento da gravação deste vídeo Não saiu nada Não saiu nenhum material oficial Além dessa foto deles na Millennium Falcon E essa foto que teoricamente é não oficial Que saiu de um boneco de Lego Que tá muito maluca Entendeu? Mas cara Medo define porque Tá muito bagunçada a produção deste filme Os caras estavam conduzindo o filme Que era os carins que fizeram o Anjos da Lei lá Os duplo de roteiristas e tal Elas foram demitidas E as notícias que saem do Sedge É que tá tudo bagunçado E até o momento não saiu nenhum trailer Esse filme tá praticamente na porta pra sair Então cara Eu só espero que eles respeitem o cara Respeitem o Han Solo Respeitem o Harrison Ford Apesar que o cara que vai fazer o Han Solo Não me parece tanto com o Harrison Ford jovem E tipo Eu espero que ele consiga entregar alguma coisa a mais Entendeu? Eu espero que ele consiga entregar o que falta visual Na atuação Tem que ser malandruxo também Que nem o Han Solo é Porém Do outro lado O dono de Glover Como o Lando Tá muito da hora O visual dele tá interessante O que a Emilia Clarke vai fazer no filme Não tem como saber muito Mas provavelmente ela vai morrer Porque não faz sentido ela voltar no cano do nada Assim, entendeu? E pra que criar um personagem desse assim? Talvez sejam surpreendidos? Talvez sejam surpreendidos E muito provavelmente vai ter a exploração maior da família do Chewie Só espero que não seja igual do especial de Natal de Star Wars Os Incríveis 2 Já se sabe Que o filme continua diretamente onde acabou Os Incríveis 1 Ou seja Naquela corridinha lá do Flecha Onde tem uma nova ameaça pra eles Porém Segundo uma sinopse vazada Agora A Helena vai tomar a frente da casa E o Senhor Incrível vai ficar mais cuidando das crianças O porquê disso Não tem como saber ainda Pois o trailer só mostra o bebezinho E tendo fogo na cabeça do pai No conceito de filmes super-heróis Uma coisa que não existia quando saiu Os Incríveis Ele é um filme cara Que faz isso de forma maestral Faz muito melhor que muitos filmes de super-heróis E muito melhor que muitos quadrinhos de super-heróis Ele explora os super-heróis de uma forma Muito na essência assim Pega o que o super-herói tem que fazer E como é natural pra ele fazer aquilo Entendeu? E é feito no modo Pixar Logicamente ia dar certo Os caras sabem fazer essa leitura muito bem Esse na verdade era o grande filme Que a Pixar tinha que fazer uma sequência É o filme que todo mundo esperava uma sequência E que teoricamente demorou mais Pra ter uma sequência dentro da Pixar E eu falando em Pixar Uma coisa que eu espero nesse filme É não ficar tão choroso Como eu fiquei com o Viva E com o Divertida Mente E com o Toy Story 3 E tão pouco procurando A Pixar tem que fazer a gente parar de chorar Senão uma hora a gente morre dentro do cinema Entendeu? E em dezembro teremos Aquaman O filme do Aquamomoa E cara, o que eu espero pra Aquaman É que o Aquaman seja efetivamente explorado E que não fique só Boi, a gente vai morrer hoje Assim como ele ficou na Liga da Justiça A Warner com a DC trocaram direções agora Dentro do seu mercado assim Os seus CEOs Pois viram que o caminho que eles estavam seguindo Não tava dando muito certo A gente já listou muitos erros nesse card Que vai aparecer aqui dos erros da DC E eu acho que o Aquaman pode ser Um primeiro passo pra isso E já é um reflexo disso Que até o momento a gente não viu nada desse filme Eu li algumas fotinhas Não saiu nenhum trailer Só de lembrar, por exemplo Liga da Justiça e Batman vs Superman Já tinha trailer com mais de um ano de antecedência praticamente Uma coisa que o Aquaman pode trazer aqui É o fato de concretizar o pouco a DC que é no cinema Entendeu? E parecia ter um pouco com Mulher Maravilha Mas que se perdeu totalmente na Liga da Justiça Pois a Liga da Justiça Eu não acho o filme tenebroso Como a maioria das pessoas acham Pois ela serviu pra consertar o universo de si Muitas coisas que estavam remendadas Malucas nesse negócio aqui Por mais que tenham soluções controversas Foram efetivamente consertadas aqui Vamos colocar assim Eles passaram uma borracha em tudo pra trás Estabeleceram o que eles queriam pra frente E agora podem seguir com o universo da DC E principalmente O que eu espero de Aquaman É que entregue o Aquaman que a DC está prometendo de verdade Não entregue o Aquaman que você fica Boi, ai, eu vou assim falar com peixes e tudo mais O Aquaman nas últimas releituras Provou que é muito mais que isso Que apesar de ele ter um grande domínio Sobre o seu universo Que ele não é só o cara que fala com peixes efetivamente Antes de falar de um filme que você quer ver Eu vou falar de Boema Repisori Que é o filme que teoricamente conta a história de Fred Mercury E que está sendo feito pelo Rami Malek Aquele carinho com cara de maluco do Mr. Robot Lá e que vai ser o Fred Mercury aqui E a caracterização dele ficou excelente Porém, tivemos vários problemas na produção Tinham histórias que ele com o Braggian Singer brigavam direto E depois do boom de explosões assim Dos casos de abuso sexual Teve mais uma nova acusação com o Braggian Singer Ele foi afastado da produção do filme Eu, como um grande fã de Queen Uma das minhas bandas favoritas Desejo que esse filme faça uma coisa simples Respeite o Fred Mercury Respeite a memória Deixe que é um dos maiores cantores da humanidade E que não faça uma coisa toda remendada Não faça uma coisa só pra sair o projeto Entrega um produto a nível de Queen, cara Que Queen é muito da hora E se você não ouviu Ouça, por favor Você que ouve Vai malandre, MC Guimé e Paulo Vietar Assim, ouve música boa, cara Ouve Queen Depois na balada, o arco social Aí você ouve essas coisas aí E aí Chegamos no grande filme do ano O filme de maior expectativa no ano Que é Vingadores Guerra Infinita Talvez parte 1 Não sei É difícil falar em um trecho tão curto de vídeo aqui O que eu espero de Guerra Infinita pra esse ano A gente vai ter muito material aqui no canal Falando de Guerra Infinita, expectativas Analisando todo o universo Tá Marvel pra isso Mas eu vou tentar ser breve aqui Eu espero que Guerra Infinita entregue um filme decente Entregue um filme com a expectativa Que eles estão construindo 10 anos de cinema A gente tá esperando 10 anos pra esse filme Então tem que ser um filme a nível de 10 anos É um nível alto É um nível altíssimo Que passa a tela do seu computador Mas a Marvel tem competência pra fazer isso Ela tem tudo pra fazer isso efetivamente Eu só espero que faça isso efetivamente Mas como eu já disse aqui Em algum momento Que eu não vou me lembrar qual Não existe filme perfeito E tem alguns fatores pra destacar Porque Guerra Infinita, por exemplo Já não pode ser perfeito No que tá sendo apresentado Entendeu? Como por exemplo O fato do filme ter mais de 20 personagens No seu núcleo de super-heróis Tem a galera falando que o núcleo Vai ser em volta de 40 personagens E isso, cara Pra você dar tempo de tela pra essa galera toda Explicar com base Com coesão O que cada um vai fazer ali Vai ser um desafio imenso pra Marvel, cara E além que, nossa Metade do filme tem que ter Robert Downey Jr. na tela Metade do filme tem que ter Capitão América na tela Então vai ser uma coisa muito difícil E lógico Outra metade tem que ter Thanos na tela Faz filme de três metades Assim Não sei como os caras vão fazer isso Mas tem que fazer Senão vai dar Dois Que é construir um modo De derrotar o Thanos Que eles estão prometendo entregar O que tá se apresentando o Thanos Assim Pra você fazer em um filme O modo de derrotar ele Vai ter que ser um negócio espetacular Excelente Três Porque muito provavelmente Eles vão ter que apresentar Mais uma joia do infinito Que tá faltando ainda Teoricamente Esta joia Seria a joia da alma Eu vou fazer um vídeo ainda Explicando onde tá cada joia No universo da Marvel Vamos resumir só a joia da alma E por fim Que muito provavelmente Esse filme não vai se resolver Só aqui Que vai ter uma consequência Que vai levar ele Ao outro filme Do 2019 Segundo algumas imagens Assim Da gravação Do novo Vingador Que a gente nem sabe o nome ainda Estão usando os uniformes Que eles utilizaram lá Na guerra de Nova York Com os chitaures E tudo mais Aquele uniforme Do Capitão América Todo coloridão Porém pode não ser isso Tudo por causa do Barf É aquela parada Que o Tony Stark Fez lá no Guerra Civil Onde aparece aquele Tony Stark Em totalmente CGI Com CGI muito bem feito E sem bigode Lá no Guerra Civil Onde parece mais jovens Conversando com seus pais E por que eu falo do Barf Aqui? Pois tem essa foto vazada do set Com esta maleta Cor de abóbora Escrito Binary Augmented Retroframing E que é a mesma tecnologia Do Barf E o que que essa galera Tirou dessa maleta? Tirou essas coisinhas Que eles estão usando Nas mãos Nessas outras fotos do set Ou seja Pode ser que isso aqui Seja pra despistar a gente Ou pode ser que isso aqui Seja só um flashback Forçado E por fim Coisa que eu tenho certeza Que vai ter em Guerra Infinita É belas cenas de lutos Como tem nos filmes da Marvel Muita piadinha Muito trocadilho Galera vai odiar isso E principalmente Muita guerrinha de Marvel E de si na internet Porque é só isso Que a galera faz na internet Não explora o filme Não se deleita com o filme E com o momento Que a gente está vivendo O negócio é o momento Que a gente está vivendo Logicamente Eu vou pedir agora Pra você curtir Compartilhar Favoritar E se inscrever no analisador Clicar no sininho Que está em algum canto aqui Que eu nunca acerto E sempre ter notificações De novos vídeos Curtir também Leirão dos vilões Que eu vi a gente Conteúdo bastante Comente também Com sugestões Coisas que você quer ver Explorado aqui Assuntos que você quer ver Que a gente fale Suas expectativas também E é isso aí galera E até o próximo analisador E até o próximo analisador E até o próximo analisador